e aí pessoal beleza hoje eu vou ensinar para vocês a como instalar os programas necessário após você formatar o seu computador bom essa instalação será automática será por esse site aqui que vai estar para vocês na descrição aqui no site pessoal é quando vocês formatam o computador a pior parte aí é a parte no qual vocês vão ter que instalar os programas aí necessários os programas que vocês vão utilizar aí no seu dia a dia bom com esse site aqui você pode instalar todos esses programas aí automaticamente você só terá o trabalho de selecioná-los aqui no site para baixar qual seria esses programas aí necessários que eu estou dizendo é os seus navegadores aí google chrome firefox é skype vocês podem baixar aqui também winrar aí vocês vão selecionar aqui todos os programas que vocês usam aí eu vou selecionar aqui os programas que eu utilizo no caso quando eu formato o computador audacity like codex quicktime java shockwave aqui como já disse você pode selecionar os programas que vocês utilizam aí no seu computador certo bom depois que vocês selecionar todos os programas aí é que vocês utilizam não vai ter todos aqui certo pessoal todos os programas aí que vocês utilizam mas aqui vai ter os necessários mesmo os mais utilizados aí por todos aqui você pode estar encontrando bom depois que você selecionar todos você vai clicar aqui nesse botão get installer e a última coisa que vocês terão que fazer depois vai começar aí é abaixar já começou a baixar aqui vocês vão dar um clique vai clicar em executar e vai começar aqui a instalação pessoal vocês não terão que fazer mais nada ele vai começar aí abaixar e instalar todos esses programas que vocês selecionaram lá para você aqui vocês podem ver esse é o instalador ele vai começar aqui como vocês podem ver download vai começar a baixar todos esses que vocês selecionaram e vão instalar para vocês vocês terão que fazer apenas isso depois todos esses programas que selecionaram já vão estar instalados no seu computador sem nenhum erro aí com sucesso então espero que vocês tenham gostado desse vídeo um vídeo muito simples aí mas muito útil aí para muitas pessoas eu garanto que muitas pessoas vão gostar porque formatar o seu computador aí a parte pior é depois para você instalar esses programas que demoram muito mas com esse site que você poderá instalar todos esses programas com muita rapidez aí e sem nenhum erro pessoal então espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou deixa um clique em gostei divulguem esse vídeo para os seus amigos que também precisam disso é adiciona um favorito se você gostou bastante não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando todos os vídeos que saem aqui no canal toda semana muito obrigado por assistir até o próximo e valeu